Eu não acredito que não há heavyweight alias, eu sei que não há alias, J-Hawk, J-Beat, e eu vou provar que eu ainda sou o real campeão. Eu não acredito que eu ainda sou o real campeão em seu campo de visão, Algo se inculta no tempo e no espaço, meu irmão, Quando chamei pra ideia é um dom de indagação, E procurei uma ramadala e fui com a trocação, Sou o bongo, Yeah, very round, Uma sessão em andamento, dog e pão, Cê vem o mandado, vai voltar de ré, Pé na porta, nocaute, mortal no cofre, Man, Conexão da zona sul de São Paulo com a suriça, Everyday, os lobos na pista, We wanna go test, Get 16 shots to the chest, Brá, brá, to the vest, Now he's staying cold, face down, wear a rest, Combine, combine, maga-plaza do jeff, Five points lines, attack and attack, Combine, maga-plaza do jeff, Next time, go drag, bang! Big da Goddall, macavela e do Brox, Fogo contra fogo, mate, espilhante, Liga, firma, rua raspante, Diga, pô, foda meu bonde, Rap, money, trap, money, Lá da frutão, Os bundes, a cena de ação, Bang, bang, não se fecha com a favela, Yeah! Aqui sem alegria eu vou rimando a dor, Numa noite de inverno, ofendindo o amor, Os pássaro vem cantando, vem chegando o verão, O salve é geral pra tomar o vagão, Ali babassa os 40 ladrão, São Paulo na selva garimando o ouro, O sistema uma merda, o barato é louco, Estamos em guerra, pra frente é gol, O wanna gold test? posso O wanna gold test? O wanna gold test? O que é isso? O que é isso?